Botando Cora na mix Toca essa bola pra mim Tipo Baden Pau que te riche Foda-se o hype e os críticos No dia que sou fai ver sou prince Meu nome tá na check list Rilacochi verão mix Te vejo com olhos de lince Eu tô surfando nos hits Eu cancelei seu to hit Rilacochi tá na pista Sou matador de fascista Manda avisar que eu tô vivo Toca na frente que é gol Ela mandou um sorriso Ela sorrindo eu tô rico Davies criando um mainstream Embala comigo esse hit A melhor dubla do feed Tipo Black e ele speed Botando Cora na mix Toca essa bola pra mim Tipo Baden Pau que te riche Foda-se o hype e os críticos Botando Cora na mix Toca essa bola pra mim Tipo Baden Pau que te riche Foda-se o hype e os críticos Rude boy shape rastafari Ninguém vai atrapalhar nossa party Ela top model copenha copen Mima se brota lá na cidade Espumante maloca Espirito ruins na bota Eles me querem mas tô blindador Blacks da crema remédio pra dor Juntadinho cola nas neurônio Golados tipo R e Nazário Sem rotina só beat raro Vida leixo de kit caro Os melhor de South City torna um mapa Limpando a aura na praia da barra Bicho solto canino afiado Pescoço caro de ouro gelado Jogando altinha no buras Aulas Flordrins nego eu tô balaclavas Via de Zion cê não vai achar nada Livre de bosta não vou pagar Bumbo batendo no pareda Bolsa nova da vida e deitada Limpo no mar um abração Brisa do Ascle que horas são A prêmio do ano é teu sem noção Sobhose do Ascle que horas são A prêmio do ano é teu sem noção Se inscreva no canal.